Meu nome é Helena, sou acadêmica da Faculdade Inês, estou no quarto período de Ciências Contábeis. E eu escolhi Contábeis porque é uma faculdade que está sendo muito bem vista no mercado de trabalho, tem sempre as novas áreas, o pessoal está procurando muito emprego nessa área, como a crise está aí, o contador está sempre disposto. E a Faculdade de Contábeis tem muitos mitos, porque o povo acha que é só contas, atas, mas não, ela abrange também o social, a gente aprende sociologia, psicologia, a gente aprende a lidar com as pessoas no meio social, no meio do trabalho, porque isso é muito essencial no nosso dia a dia, porque a gente convive com muitas pessoas. Eu estagio na área já e é muito importante você estagiar, fazer o estágio. Eu super recomendo, os coordenadores estão sempre disponíveis para tirar suas dúvidas, apresentar a faculdade, a turma, e é só chegar aí que a gente está para responder vocês.